32ª Caminhada da Ressurreição A mensagem irmão é clara, Cristo ressuscitado te renova Pelo poder da misericórdia Sede misericordiosos, assim como Deus Pai é misericordioso Jesus Cristo é o caminho e pra nossa caminhada Ele é verdade e vida Rei, 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 Jesus é o nosso Rei 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 A mensagem irmão é clara, Cristo ressuscitado te renova Pelo poder da misericórdia A mensagem irmão é clara, Cristo ressuscitado te renova Pelo poder da misericórdia Sede misericordiosos, assim como Deus Pai é misericordioso Jesus Cristo é o caminho e pra nossa caminhada Ele é verdade e vida Rei, 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 Jesus é o nosso Rei Trigésima segunda caminhada da ressurreição Dia 26 de março Sábado, saída e concentração rua Santo Afonso número 199 Próximo ao Metropenha, às 11 da noite Participe! Jesus é o nosso Rei Jesus é o nosso Rei Jesus é o Rei A CIDADE NO BRASIL